Parque Aquático Zacarias, aberto todos os dias, dispomos de uma grande estrutura, cinco piscinas, quatro tuboáguas, rampa molhada, campos de futebol e vôlei, passeio ecológico, quiosques com churrasqueiras, serviço de bar, lanchonete e restaurante, amplo estacionamento gratuito, pacotes promocionais para empresas, estudantes, grupos e melhoridade, ligue 3346 5034 ou acesse o site www.parqueaquaticozacarias.com.br Parque Aquático Zacarias, bairro Rio do Meio Itajaí